Finalizando que talvez Fábio Santos nem jogue, nem esteja à disposição do Tite para o jogo de sábado contra o Santos na Vila Belmiro. Falei da barca corintiana, além do Fábio Santos, Petros também deve ter proposta apresentada oficialmente nos próximos dias ou talvez até nas próximas horas pelo Bertis da Espanha. Petros e Fábio Santos entraram para essa lista aí dos possíveis jogadores a deixarem a equipe. E além desses dois, outros dois nomes já eram conhecidos, Ralf e Danilo, os dois interessam ao Santos, que observa, monitora a situação dos dois atletas, principalmente para tê-los a partir do ano que vem, quando acabam os contratos dos dois. Mas no caso do Ralf ainda interessa também ao futebol dos Emirados Árabes, vários jogadores do Corinthians, de saída complicada a situação para o técnico Tite, mas pelo menos se fica como aleito. Hoje foi apresentado oficialmente, não diria, porque ele já vinha treinando com os demais jogadores. Mas Rodriguinho deu entrevista coletiva, para quem não se lembra dele, Rodriguinho foi contratado lá em 2013 pelo Corinthians, acabou não vingando pelo clube, atuou 16 vezes, não marcou nenhum gol, foi emprestado ao Grêmio, também teve uma passagem apagada. Estava emprestado ao futebol dos Emirados Árabes e voltou a pedida do técnico Tite, até porque tem vários jogadores saindo. Então, Rodriguinho pode ser uma possibilidade de opção para o técnico Tite, que não tem lá muitas opções. Como eu disse, Rodriguinho, da entrevista coletiva, vamos ver e ouvir alguns trechinhos aí da conversa com os jornalistas. Estou muito feliz de poder estar voltando, tive uma oportunidade um ano atrás, um ano e meio atrás, e não pôde ser da forma como eu queria, até consegui jogar umas partidas titulares, titular, mas infelizmente não consegui me firmar da forma como eu queria. Espero que dessa vez eu possa mostrar mais do que eu mostrei, confiar, ganhar a confiança dos torcedores e de todo mundo aqui. Passei um período fora, serviu para amadurecer muito e agora eu espero poder voltar com mais força ainda, estar à disposição o mais rápido possível para poder brigar pela minha vaga. Eu acho que a expectativa que foi criada foi muito grande, mas um jogador precisa primeiro se sentir bem e ter uma sequência de jogos para poder demonstrar tudo aquilo que ele pode fazer. Infelizmente eu não tive isso, foi uma passagem bem rápida, mas eu espero poder melhorar, lógico, e demonstrar cada vez mais o meu trabalho, eu sei que a equipe está em reformação e realmente abre espaço, já que eu estou voltando agora e tenho mais um ano e meio de contrato, então lógico que a minha vontade é sempre estar jogando e ajudando, isso vai depender do treinador, se ele achar que é viável me colocar para jogar e me dar mais oportunidades, eu vou demonstrar sempre o meu trabalho da melhor forma possível. O último jogo que eu fiz foi há um mês exatamente, eu parei 15 dias mais ou menos, então eu estou voltando em uma condição boa, eu tenho que obedecer a janela ainda para poder ser inscrito, eu tenho tempo para trabalhar ainda, espero poder entrar e voltar da melhor forma possível. Tenho mais do que uns 10 dias, se eu não me engano, treinar forte esses dias para poder estar no ritmo dos meus companheiros e a disposição do treinador para quando ele precisar de mim, eu poder estar rápido e fazer o meu melhor. Tá aí portanto a palavra do meio atacante Rodriguinho, voltamos a falar ao vivo do centro de treinamento Joaquim Grava, mais cedo por aqui teve treino coletivo comandado pelo técnico Tite em campo reduzido e ele já esboçou a equipe titular para enfrentar o Santos no clássico da Vila Belmiro no próximo sábado. A princípio deve ser a seguinte escalação, Cássio no gol, Fagner, Edu Dracena, Gil e Wendel na lateral esquerda no lugar justamente do Fábio Santos de saída para o Cruça Sul, Ralf e Petros como volantes, Petros ainda com a possibilidade de jogar contra o Santos, apesar da possível proposta do Betis da Espanha, aí vem uma linha com três armadores, Jadson, Renato Augusto e Mendoza, em determinado momento o Renato Augusto deu lugar a Danilo. E na frente Wagner Love volta a figurar entre os titulares, ele que entrou durante a partida contra o Internacional marcou um gol, deve ter oportunidade de começar a partida no jogo contra o Santos no sábado. Daqui do centro de treinamento do Corinthians, voltamos ao estúdio do Expediente Futebol. O campeonato não para e temos que estar sempre fortes para poder estar disputando bem a competição. Bem, o Tite vai ter que esperar um pouquinho para utilizar o Rodriguinho, como ele estava nos Emirados Árabes, vai ter que esperar então os atletas que vêm de fora poderem atuar no Campeonato Brasileiro, a abertura da janela então a partir do dia 12 de julho. O mesmo para o Dentinho, o Corinthians está tentando a liberação do atacante do Shakhtar Donetsk, uma liberação que seria de graça, sem custos, por isso não é uma negociação fácil, mas o Dentinho segue aqui, treinando desde a semana passada, hoje da mesma forma, mas só na parte interna para não criar nenhum tipo de atrito com a equipe ucraniana que ainda tem vínculo com o jogador. E para o jogo de sábado contra o Santos, a novidade, além do Wendel, na vaga do Fábio Santos negociado com o Cruz Azul, o Wagner Love ganhou mesmo a posição do Romero, então o time do Corinthians que treinou hoje teve o Wagner Love como companheiro do Mendoza para tentar a terceira vitória consecutiva. Daqui do CT do Corinthians, volta aos estúdios do Sport Center.